A Câmara Municipal de São Paulo sediou na última sexta-feira um debate sobre os desafios da nova lei de zoneamento Desdobramento direto da revisão do plano diretor estratégico a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo popularmente conhecida como zoneamento foi tema de um debate promovido pela vereadora Sílvia da bancada feminista O zoneamento é o conjunto de regras que define as atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da cidade Por meio deles, são estabelecidos os critérios sobre como as edificações devem ser implantadas nos lotes de forma a proporcionar a melhor relação com a vizinhança Por exemplo, o zoneamento que define se é permitido instalar em um determinado quarteirão comércios, indústrias, residências, etc E essas regras, quadra a quadra, são baseadas nas diretrizes gerais estabelecidas pelo PDE para o direcionamento da cidade Autora de livros sobre a história do zoneamento de São Paulo e professora no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP Sara Feldman foi responsável pela mesa de abertura do debate e comentou sobre o evento E acho que essa discussão hoje aqui é muito importante nesse sentido Por reunir, primeiro, pessoas que estão se dedicando ao estudo dos efeitos da lei de zoneamento aprovada em 2016 no espaço da cidade e reunir grupos organizados da sociedade que atuam no território E a legislação urbanística, a legislação de zoneamento ela se aperfeiçoa na prática É no uso que as pessoas fazem do espaço que cada lei de zoneamento vai se aperfeiçoando, se aprimorando e se transformando Então, por isso que existe a revisão da lei de zoneamento Professor da Universidade Federal de São Paulo e especialista no tema O arquiteto e urbanista Kazuna Kano destacou a necessidade de aprofundar o debate sobre a lei de zoneamento de forma que ela atenda as demandas sociais Esse compromisso dessa lei de zoneamento com esse princípio é muito negativo para a cidade porque uma cidade não pode ser organizada, não pode ser ordenada segundo esse princípio do mercado principalmente quando trata-se de uma iniciativa e uma ação pública, do poder público por meio de uma legislação urbanística o que deve nortear tudo isso é o interesse público e a efetivação de direitos, principalmente do direito à cidade Também participante do debate, o especialista em ciência ambiental e pesquisador da Universidade Federal do ABC, Bruno Avelar abordou os principais desafios que o novo zoneamento deverá enfrentar em relação aos eixos de estruturação de transformação urbana Desde o plano diretor de 2014, acho que é evidente no cotidiano da cidade todo mundo que vive e anda na cidade o quanto a gente teve de construção e adensamento nos eixos de transporte coletivo mas principalmente voltados para alguns setores sociais de mais alta renda Então um dos grandes desafios que a gente tem associando essa questão dos eixos de transporte com a moradia é como a gente garante uma maior democratização desses espaços uma produção habitacional mais inclusiva é que ela é a questão dos eixos de transporte com a moradia